Vai tranquilo, vai tranquilo. Calma, calma, calma. Só pra gente ver onde tá a cabeça. Segura naquilo. Ó, só a cabeça, só a cabeça. Rapaz. Olá, olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? E hoje a gente vai falar sobre sucuris. Os meus encontros com sucuris, que sempre foram bem-vindos, surpreendentes. Encontrar a maior serpente, a mais pesada serpente do planeta, é sempre uma história que a gente gosta de contar. E eu tive diversas oportunidades nesses quase 17 anos que a gente grava pelo Brasil afora, de encontrar as sucuris. Aliás, uma serpente que não é só nossa, uma serpente que tem diversas espécies, não só uma única. A Eunex murinus é a que eu vou falar hoje. A sucuris é a maior que existe, a mais pesada, né? A serpente que é dona do maior comprimento é uma bitom reticulada, um bicho que é asiático, ele não ocorre pra cá. Mas a sucuri Eunex murinus é a recordista em termos de peso. Então se assenta na cadeira porque eu vou contar três histórias, três encontros que marcaram a minha vida justamente com essa serpente. Mas antes eu vou pedir o quê? Vou pedir pra vocês aquele like delicioso. Essa playlist tá uma delícia de ser feita. O pessoal tá realmente se envolvendo. Eu vejo que vocês gostam, então a gente tá escolhendo uns bichos muito bacanas. Então deixa o seu like porque mais pessoas vão saber a respeito dessa história, ok? Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, tudo aquilo que vocês já sabem. A gente já volta rapidola pra sucuris gigantes. Antes eu quero falar com vocês a respeito da Binomo. Você conhece esse aplicativo de investimentos? Dá uma olhada como ele funciona. Eu tenho na minha conta real 13.321 reais. Vou dar uma observada aqui como é que estão os gráficos. O gráfico tava em queda. Eu acredito que vai começar a subir. Vou preparar meu investimento, 400 reais de investimento. E acredito que vai começar a subir esse gráfico. Vamos lá. Vamos lá. A tendência era de subir mesmo porque ele tinha descido demais. Vamos lá. Vamos lá. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Isso. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Vamos lá. Ótimo, ótimo. Pra cima, pra cima, pra cima. Ok, ok. Agora tá bem tranquilo. Vamos. Mais pra cima, mais pra cima. 732 reais foi o meu rendimento. Olha, é fácil quando você entende como funcionam os gráficos. A Binomo, pra te ajudar, pra que você treine e fique craque, ela vai te dar uma conta demo com mil dólares. Aí você vai ficar craque pra poder já passar pra conta real. Na conta real, a partir de 400 reais, você já se torna um investidor e pode, de fato, ganhar uma grana. A Binomo te dá assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode usar tanto através do seu celular, como também do computador. Conheça mais a respeito da Binomo. Vai lá na descrição do vídeo. Tem um link que te leva até a plataforma. Você pode baixá-la gratuitamente. A minha história com sucuris gigantes começou em 2006. Acho que 6, não foi? Rio Cristalino. Aliás, das três histórias que eu vou contar, duas delas aconteceram no Rio Cristalino. Então você já viu que lugar é bom mesmo. Lá no Mato Grosso, você desce em alta floresta e aí entra onde tem o parque estadual do Cristalino. Mas eu fui numa área particular, que é uma RPPN, que fica realmente às margens do Rio Cristalino. E bom, em 2006, a gente teve um encontro com essa serpente que foi, até hoje, a maior serpente, a maior cobra, a maior sucuri que eu já vi na minha vida. Vocês sabem que as sucuris não engolem, de fato, um boi, tá? Isso é lenda, tá? Pode eventualmente um bezerro, um porco, um cachorro, sim. Mas um boi não tem sucuri que tenha essa capacidade. Podem passar de 100 quilos, 150 quilos. Tem realmente cobras muito grandes. Um bicho daquele, com 9 metros, pode ter no meio dela essa grossura, facilmente. E essa que a gente encontrou de um modo espetacular, a gente já estava indo embora do Rio Cristalino, quando no hotel, nos chamaram e falaram, olha, esses bichos encontraram uma sucuri que está jiboiando, né? Que ela está ali, ela acabou de ingerir, de predar um animal e ela fica ali descansando, parada. Como vocês sabem, ele é engolido de uma forma inteira, ela não mastiga, né? Ela tem as maxílias superior e inferior, elas são deslocadas, elas não são presas uma na outra, né? Então elas conseguem deslocar e engolir grandes presas, né? Pensa numa sucuri com uma cabeça dessa largura aqui. Eu não sei o que é que ela tinha engolido. Eu acho que foi uma capivara, porque o meio dela, e depois vai criando gases, né? Então vai estufando mais ainda, porque o animal então vai sendo decomposto dentro dela e vai soltando gases. E ela estava... Negão, é exagero? Assim, no meio dela? Daí pra mais. Na verdade, assim no meio dela, cara, impressionante. Eu acho que daqui pra mais mesmo. Bom, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo nas imagens. Uma fêmea grande adulta, ela pode gerar mais de 50 filhotes que vão nascer, é um parto, né? Elas são ovovivíparas. Então elas, quando as serpentes nascem, os filhotes nascem, eles já vão rompendo aquele ovo interno que eles foram sendo desenvolvidos. E ela espelhe esses filhotes pela cloaca, né? E aliás, a cloaca é o que resume, é onde estão os órgãos sexuais. A cloaca é pra onde ela faz o número um e o número dois junto, é como uma ave, né? Ela não faz xixi por um lugar e faz o número dois em outro. Ela usa o mesmo, a mesma cloaca pra botar pra fora tanto o número um e o número dois que saem mesclados, né? Por aí também é que nascem os seus filhotes. Mais de 50 uma grande escuri pode gerar. Nós estamos na beira da BR aqui, que liga Campo Grande a Corumbá. E nós estamos aqui trabalhando numa ação numa comunidade. Como vocês sabem, a gente traz dentista, cabeleireiro, veterinário, enfim. E acabou a ação hoje nessa domingueira. Eu caí dentro da água, que a gente já mostrou em outros vídeos, né? Como é que foi essa coisa, nem precisamos perder muito tempo. A gente também foi encostar num pau podre e o pau podre quebrou, né? E eu caí em frente da cabeça dela. E daí a gente continuou a gravar, claro, tomando o maior cuidado pra que ela não se estresse. Porque ela tinha acabado de lutar pra conseguir um alimento dela. Ela é um predador, um predador de emboscada. E cara, quando um bicho desse luta pra ingerir, pra engolir uma presa, consegue agarrar uma presa e luta pra engolir, não é justo você perturbar. Porque depois ela, naturalmente, ela acaba regurgitando a presa. Ou seja, ela perde a oportunidade de realmente se alimentar toda aquela energia gasta. E pra poder ficar mais leve, pra zarpar, pra fugir. Essa estratégia que normalmente as serpentes têm quando ficam incomodadas ou estressadas. Elas põem pra fora o que elas engoliram e vão embora. E foi o que nós fizemos. Ficamos ali do lado dela. Eu fiquei no nível da água. Ela esparramada. Aquele monstro esparramado. Frente a frente. Foi sensacional. Foi a sucuri dos meus sonhos. Eu sei que é difícil encontrar sucuris desse tamanho. Difícil encontrar sucuris desse tamanho naquela condição que ela tava. Gigantesca. Foi a maior de todas que nós vimos. Foi realmente essa. Tivemos uma outra oportunidade em Manaus. Em Manaus, atravessando uma estrada de terra por dentro ali. Não é bem Manaus. A gente tava de Manaus até Itacoatiara. Alguma coisa assim. Tava se movimentando. E encontramos essa sucuri atravessando a estrada. Também nos deu uma grande oportunidade. Já não era aquele tamanho de sucuri como a anterior. Mas a gente pôde interagir um pouco mais com ela. Por conta de que ela não tava alimentada. Então a gente conseguiu perder até um pouquinho mais de tempo com ela. Tiramos ela da estrada. Acompanhamos ela entrando num igarapézinho. Enfim, toda uma movimentação pra gravar mais uma vez com essa gigante. Olha que lindo, cara. Olha o que nós estamos entregando pra vocês. Olha que bicho saudável, porrudo. Um bicho selvagem. Que até o momento era a maior sucuri que a gente gravou sem estar alimentada. Porque a primeira realmente não tinha o que falar. Mas essa deu mais interação. A outra eu tomei muito cuidado pra não regurgitar, como eu disse. E finalmente, em 2012, a gente gravou uma sucuri pela National Geographic, nesse mesmo rio cristalino, que foi espetacular. Você, eu e o guia. Só. Sim. Aquele guia magrinho, né? O senhorzinho. Que é um cara que nunca tinha estado tão próximo. Ele sempre tá acostumado a mostrar a sucuri pro pessoal. A gente resolveu levar ela pra uma curva de rio, onde tinha uma rocha. Onde a gente podia olhar o animal. Nós fomos medir o animal. Porque era a maior sucuri que a gente tinha encontrado ali no cristalino. Fora aquela primeira. Quer que ela não conta? Conta, mas não conta. Entendeu? Porque não deu pra gente realmente ter muita história com ela. Ela tava parada. A gente não queria importunar por conta da alimentação. Mas essa a gente conseguiu fazer de ponta a ponta. E fizemos uma soltura ali dentro do próprio rio cristalino. Em conjunto com esse guia. O guia tava emocionado. O olho marejando assim. Porque ele disse, eu sempre tô acostumado a mostrar pras pessoas, né? Essa serpente. E nós dois conseguimos fazer um manejo sem ela dar uma mordida. Meu, foi espetacular pra gente. Sabe o bicho certo, na hora certa. Que você tá fazendo um programa justamente sobre sucuris. E você precisa de uma baita sucuri. A gente já tinha gravado uma outra espécie. Que é o Nex noteus. Aqui mesmo no Pantanal, onde nós estamos. Mas muito magra, definhada. E a gente queria mostrar um bicho viçoso, poderoso. E realmente essa foi a... O fim dessa história. O fim feliz, né? Final feliz dessa história. Vai tranquilo, vai tranquilo. Calma, calma, calma. Só pra gente ver onde tá a cabeça. Tô segurando aqui. A cabeça é a cabeça. A cabeça é a cabeça. A cabeça é a cabeça. O que é a cabeça? Aé. Ae. Aé. Você trouxe esse ganchinho aqui pra quê? Trouxe esse gancho aqui pra quê? Pra ela não, haha! Pra ela não adianta não, né? Eu me sinto orgulhoso. Orgulhoso de mostrar, poder mostrar um bicho selvagem desse pra vocês. Vocês não sabem como eu fico feliz. Não tem ideia. Tem dois metros até aqui. Ela tem quatro pra cinco. E os dentes são todos curvados pra trás. Vocês olharem os dentes desse bicho aqui, todinhos curvados pra trás. Olha só, tá vendo? Por quê? Porque esse bicho aqui, ele come além de peixe, ele come anfíbios, ele come répteis, outros répteis, ele come mamíferos, come aves. Esse cara aqui come de tudo. Ribeirinho, 54 anos, nunca tinha uma oportunidade dessa. Sabe que essa pra mim é a maior riqueza, né cara? Quando eu venho pra esses sertões ou pras florestas e eu posso estar com um cara que viveu a vida inteira com um bicho desse no quintal de casa. Porque essa casa dele é a floresta. E o cara tá aí emocionado do lado de um bicho desse. É isso que eu busco, cara. É isso que eu busco. Nossa, sério? Que isso é o melhor que você pode fazer? É o melhor que você pode fazer? Nani? Omae wa mou shindeiru. A mais pesada serpente que existe no planeta é dessa espécie. A eunetes murinos não existe somente no Brasil, a gente, como é uma serpente que ocorre na Amazônia, então nossos vizinhos que são amazônicos também apresentam a Venezuela. Inclusive tem um cara que fazia matéria sobre a sucruz da Venezuela, ele é um pesquisador, ele andava descalço pisando nos charcos lá na Venezuela pra encontrar bichos gigantescos. Essa mesma espécie ocorre até perto de São Paulo, em Bauru, por exemplo, Sorocaba. Bauru então encontraram uma monstra, uma vez os bombeiros se resgataram, também gigantesca. Ou seja, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, ela ocorre também. Na Amazônia, ela ocorre praticamente no Brasil inteiro. Lá no Nordeste também tem ocorrência de sucuri. Só não existe no Brasil, no extremo sul, que ela não ocorre. Essa foi a sucuri a eunetes murinos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem nós vamos falar do tamanduai. O menor tamanduai, que é um tamanduai desse tamanho. Então não percam. Que bicho é esse da semana que vem? Deixa o seu like. Amo vocês. Tamo junto. Valeu.